A gente falou antes ali sobre que vende para consumidor final, para o usuário final da caldeira. Acredito que se o cliente, o dono da caldeira, ele queira comprar, ele consegue entrar em contato com a Control e fazer essa compra, certo? Positivo. E também vocês vendem para fabricantes de caldeira, que é onde você até falou que alcançam as Américas aqui, né? Sim. Mas essa ligação daí talvez com o Control 200 subindo, ele está talvez um pouco atrelada com o fabricante? O fabricante quando ele vem comprar, ele está incorporando isso no projeto dele ou às vezes é uma solicitação de uma engenharia? Porque a NH Engie está fortemente agora implantando caldeiras novas, a gente faz todo um projeto de memorial descritivo, de como que tem que ser. O Ricardo pode até falar um pouco melhor. E daí a gente passa a bola para o fabricante. Aí o fabricante vai atrás do que a gente colocou ali para apresentar uma proposta para o cliente, né? Quer se cumprimentar, Ricardo? Falasse tudo. Bom, mas eu te pergunto, a questão é se isso vem mais do fabricante ou se isso vem mais do usuário final ou de empresas de engenharia? Então, eu só queria te ajudar, Júlia, que eu acho que vale a minha contribuição. Nós temos três compradores aqui. Existe a engenharia que já entendeu o produto e manda comprar, tipo o nosso. Existe o fabricante da caldeira que está, vamos dizer, defendendo o produto dele, tem toda uma tecnologia embarcada que está vendendo isso, que é uma opção. E outra opção é o usuário da caldeira, através de todo esse trabalho aqui do cativo que nós estamos fazendo, vai chegar na contra, vai entender, vai ligar, vai comprar. Essa é a pergunta, certo? Em termos de números, a gente vende mais para o usuário da caldeira, para o end user, que a gente chama, o usuário final. É o dono da caldeira. Quantos por cento desse mercado de faturamento vende para o usuário final? De todos os produtos, a gente está em um valor de uns 90%. 90% é para o usuário final? É. E como é que eles chegam? Eles chegam até vocês ou vocês vão procurar eles? Geram, os dois acontecem, mas a grande maioria eles chegam até a gente. A grande maioria. Que é assim, dentro da conta a gente fala de inbound marketing e outbound marketing. Então a resposta é muito mais rápida e positiva quando o cliente chega com a necessidade pronta. Do que se eu tiver que ir lá e falar para ele, olha, você tem uma necessidade. Quando ele vem já está convencido, né? Já está convencido, exato. Então é bem maior o usuário final. Então... Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto